Quem não sabe o que é o amor? Quem não sabe o que é o amor? Não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é salvar? Não sabe o que é imperatriz Ora linda, linda, majestosa, tão querida Ela se agiganta e encanta a avenida Verde e branco, meu cantar Minha vida, meu pulsar Sei E é preciso cultivar a flor E é preciso sempre amar você E sempre falar de amor eu sei Sei Eu sei Eu sei Que é preciso cultivar a flor E é preciso sempre amar você E sempre falar de amor Segura, hein? Quem não sabe o que é o amor? Não sabe o que é ser feliz Vem comer Quem não sabe o que é salvar? Sim Não sabe o que é imperatriz Eu sei Ela se agiganta e encanta a avenida E é preciso sempre amar você Sempre amar você E sempre falar de amor Lá lá, 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 lá Lá lá, 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 lá Não sabe o que é ser feliz Lá, 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 lá Sim, não sabe o que é hiperatriz Lá, 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 lá Não sabe o que é ser feliz Não quer dizer Não sabe o que é hiperatriz Obrigado meu Deus, fui hein